Continuando aqui com as nossas apresentações, agora eu vou chamar Luciano Ramalho. O Ramalho, ele é mais conhecido como autor de Fluent Python, da O'Reilly de 2015. Na hora do almoço ele contou para a gente que já está preparando a segunda edição. Foi publicado em nove idiomas. Ele atua como programador há mais de 30 anos e formou-se em biblioteconomia aqui na ECA em 2011, quando trabalhava na Bireme, centro latino-americano e do Caribe de informação em ciências da saúde. Atualmente é consultor principal da TwoWorks, uma empresa de software presente em 14 países. Muito obrigado Rodrigo pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É uma honra palestrar junto com esses palestrantes que falaram aqui hoje, aprendi muito com eles. Bom, então eu trabalho na ThoughtWorks, que é uma empresa de consultoria que está, como ele falou, em 14 países. A gente desenvolve sistemas para... A maioria dos nossos clientes são grandes, são companhias aéreas, bancos, empresas de comércio eletrônico grandes. E eu fiz aqui um bem bolado de ideias que eu queria compartilhar com vocês, porque eu sou uma pessoa, digamos assim, aqui eu não me sinto um peixe na água, tá? Vamos falar. Então é assim, o meu livro é a coisa mais legal que eu fiz na minha vida profissional, chama Fluent Python. Graças a ele, esse ano eu fui convidado para palestrar em Xangai, foi muito bacana. Palestrei também em Berlim e nos Estados Unidos, esse ano quatro continentes eu palestrei. Mas eu botei aqui, eu não vou ficar lendo isso tudo, tá? Porque eu tenho uma longa história de TI. Então o que eu vou falar aqui para vocês é fundamentalmente a visão de uma pessoa de TI, de uma pessoa que sempre trabalhou como programador, como desenvolvedor de software, e que num determinado momento resolveu estudar biblioteconomia. Eu entrei no curso de biblioteconomia antes de entrar na, aliás, eu nem sonhava que eu pudesse trabalhar na Bireme, era só um lugar que eu admirava, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, mas apareceu a oportunidade e foi bacana, eu trabalhei lá e me informei quando eu estava trabalhando lá. Meu TCC eu publiquei na época que eu estava trabalhando lá. E por que eu fui estudar biblioteconomia? Basicamente porque uma coisa que eu tinha feito antes, era uma empresa chamada Hiperlógica Sites Automáticos, que durou entre 98 e 2003. E nessa empresa a gente desenvolvia sistemas de gestão de conteúdo para grandes sites de notícias. A nossa especialidade era essa. Então a gente fez o site do BOL, do American Line, quando teve no Brasil, toda a parte de notícias era nós que fizemos, o sistema, a gente teve bancos como clientes também. E na época apareceu a figura do arquiteto de informação. Pessoas começaram a aparecer em reuniões de trabalho comigo, dizendo que eram arquitetos de informação. Ah, legal, o que você estudou? Porque as pessoas tinham estudado várias coisas diferentes. E aí eu comprei aquele livro da O'Reilly, do famoso Urso Polar, e lá naquele livro, na pequena biografia dos autores, conta que ambos estudaram biblioteconomia. Aí eu falei, está aí. Eu ainda não tenho o meu diploma, eu já tinha mais de 20 anos de carreira na época, eu vou estudar biblioteconomia e vou aprender uma coisa útil para o meu trabalho de desenvolvimento de sites, que é arquitetura de informação. Então essa que é a minha história com a biblioteconomia. Eu adoro essa área, realmente eu tenho paixão por essa área. Daí eu tive essa oportunidade maravilhosa de trabalhar na Bireme. Depois eu saí da Bireme, trabalhei como professor. Tem vários momentos ali que eu botei professor independente, professor no Senac, porque eu tenho paixão por dar aula também. Então é uma coisa que eu sempre tentei ou conciliar com outro trabalho, ou às vezes entre um emprego formal e outro, eu trabalhava como um professor freelancer. A coisa mais legal que eu aprendi na Faculdade de Biblioteconomia são as cinco leis do Ranganathan. E eu acho que isso não é uma coisa suficientemente valorizada. Eu acho que todo lugar onde trabalha profissionais de informação, não só brantecárias, devia ter isso na parede, e todo mundo devia saber de cor, e todo mundo devia pensar em todas as decisões que você toma profissionalmente, como que elas, como que você avalia qualquer decisão profissional à luz desses critérios aqui. Hoje, durante o dia aqui, eu ouvi várias vezes ideias muito legais nas palestras dos outros palestrantes, que falaram, olha, isso é a segunda lei, olha, isso é a quarta lei, então, é assim por diante. Por exemplo, de manhã, o professor falou sobre a questão dos destaques da coleção. E eu estava contando na hora do almoço que, quando eu estava estudando biblioteconomia, eu participei de um evento nos Estados Unidos e visitei algumas bibliotecas lá, em 2010, mais ou menos, 2009, por aí, e eu achei incrível, porque as bibliotecas públicas americanas parecem livrarias. No melhor sentido, é assim, por exemplo, você entra na biblioteca, em vez de ter só as estantes, organização decimal de Dewey, não, tem estantes de destaques. Estamos falando de queimada na Amazônia, tem aqui, olha, isso aqui são as coisas que nós temos sobre esse assunto atual. Tem também os livros mais recentes, etc. Isso daí é uma aplicação da terceira lei da biblioteconomia, que é você promover o conteúdo para que ele chegue nas pessoas que interessam. É uma coisa que a Amazon faz brilhantemente, certo? Você pesquisa um livro na Amazon, você descobre mais um monte de outros livros que as pessoas estão comprando, que tem a ver com aquele assunto, etc. Então, pessoal, levem a sério isso aqui, porque realmente é a coisa mais preciosa dos anos de biblioteconomia que eu estudei, foi aprender as cinco leis da biblioteconomia. Bom, e daí eu escrevi o livro, e aí, nesse auditório aqui, em 2015, teve uma palestra do Martin Fowler, que é o cientista-chefe da ThoughtWorks, que é um autor muito famoso de livros de engenharia de software, e eu vim aqui assistir a palestra dele, que foi sensacional, e eu tinha uns papeizinhos de desconto da O'Reilly para o meu livro, que tinha acabado de sair, e eu distribuí ele, esses papeizinhos. E daí, uma recrutadora da ThoughtWorks, que era uma empresa que eu sonhava em trabalhar um dia, veio atrás de mim, e eu passei no processo seletivo, e estou trabalhando lá, muito feliz até hoje. Bom, agora, outro aspecto é que, desde 1994, eu estou usando software livre. E não só usando, mas participando das comunidades de software livre. E nessas comunidades, eu aprendi muita coisa, que eu acho que, na comunidade de biblioteconomia, a gente precisa aplicar mais, bem mais. Tá? Bom, eu vou começar aqui, falando sobre uma das coisas que eu aprendi. Palestras relâmpago. Quantos de vocês são profissionais da área já? A maioria. Eu aposto que todos vocês têm coisas para falar. Então, eu acho que, em um evento desse tipo, sempre tem que ter uma hora reservada para palestras relâmpago. São palestras de cinco minutos, que a pessoa vem, tema livre, fala o que quiser, é super legal, é interessante, você fica conhecendo outras pessoas da comunidade, fica conhecendo uma variedade de ideias novas. Tem alguns truques para fazer isso funcionar, um deles é que o tempo tem que ser rigorosamente controlado. Porque daí vira uma espécie de um programa de calor divertido assim. Você põe um timer, e quando toca o timer todo mundo bate palma, não interessa se a pessoa está no meio da frase. Aí a pessoa se disciplina para falar dentro de cinco minutos, que torna a coisa toda mais interessante. Então, a minha sugestão é que no próximo seminário, aqui tem a palestra relâmpago. Eu deixei algumas coisas meio críticas no começo, para não terminar com uma mensagem... Mas então eu vou falar da segunda coisa crítica. Por que eu tenho que fazer login no Facebook para entrar no rede Wi-Fi aqui? O Facebook, na minha opinião, é uma doença que está acabando com a web. Então, numa universidade pública, dentro de uma biblioteca, exigir que a pessoa se logue no Facebook para acessar o Wi-Fi é um absurdo. Bom, outra coisa. Eu prometo que as críticas vão parar logo, logo, logo. Mas vamos lá. Nas comunidades que eu participo de software livre, existe uma consciência crescente a respeito do problema de falta de diversidade na área de TI. Certo? Na área de TI, é uma área onde, entre as pessoas que desenvolvem software, tem uma porcentagem muito grande de homens. A firma onde eu trabalho é uma firma que já ganhou vários prêmios no Brasil e no exterior por ser uma firma que sabe lidar com diversidade, que nós temos já hoje mais de 30% de mulheres trabalhando como desenvolvedoras e a nossa meta é chegar em 40% o ano que vem e tem metas mais ambiciosas para chegar no ideal que é o quê? A mesma porcentagem da população. Certo? E isso também para pessoas negras, pessoas com deficiência, etc. Tudo isso a gente precisa melhorar. Aqui nós temos esse problema. Existe um tag, um hashtag no Twitter que vocês podem pesquisar que é esse All Male Panel. Então, é assim, quando tem uma conferência e todos os palestrantes são homens, o pessoal posta a foto e põe aquele hashtag lá para falar, ó, problema de diversidade. Certo? Hoje nós temos esse problema aqui. Então, vamos tentar melhorar essas coisas. Ok, pronto. Ah, não, ainda tem mais uma coisa da crítica para falar. Quando eu estava estudando na biblioteconomia, eu fiz um trabalho com a FAPESP, com o professor Imri Simon, falecido, mas com uma pessoa incrível, que foi um privilégio trabalhar com ele. E ele me mandou ler esse artigo, chamado Ontology is Overrated. Curiosamente, o artigo não está mais no ar, na URL original, mas, felizmente, nós temos o Internet Archive. Certo? E lá no Internet Archive você pode ler esse artigo. Qualquer pessoa que trabalha com informação precisa ler esse artigo, na minha opinião. Ele fala sobre o problema que é quando você reúne uma série de especialistas numa sala para definir um vocabulário controlado. O que acontece é que esse vocabulário controlado realmente só faz sentido para aquele pequeno grupo de pessoas que inventou aquele vocabulário controlado. Inclusive, quando o professor Imri falou sobre isso, ele falou para mim, ele falou assim, por exemplo, o vocabulário controlado da USP. Na nossa área, na área de computação, ele era professor de computação aqui no IME, ninguém usa aquilo lá. E teve um professor de computação do IME que colaborou. Mas foi um processo fechado, feito a portas fechadas, que se arrastou durante anos. Então, só o fato de se arrastar durante anos já é problemático. Na área de computação, há 15 anos atrás, ninguém falava de banco de dados não relacional. Hoje em dia, é um assunto super importante. então, está aí. Bom, um dos grandes temas que eu quero falar para vocês é comunidades auto-organizadas, porque o professor hoje de manhã falou sobre políticas públicas, a necessidade de políticas públicas. Eu me considero um socialista ideologicamente, então, eu acredito em políticas públicas, acredito no Estado ajudando a sociedade a funcionar melhor. Porém, a gente não pode ficar contando só com o Estado. Então, isso aqui é uma lista de projetos incríveis que não tem dinheiro do Estado para fazer acontecer. Por exemplo, a Open Library, que é um catálogo aberto, unificado, que pretende libertar as bibliotecas da ditadura da UCLC, que é uma empresa americana, uma instituição americana com fins lucrativos, que centraliza os catálogos e que torna, por exemplo, o catálogo unificado da USP inacessível. Sabia disso? Porque a USP, anos atrás, assinou um contrato com a UCLC de catalogação cooperativa, parecia uma boa ideia, só que nem todo mundo leu todas as letras miúdas, aparentemente, porque uma das letras miúdas lá diz o seguinte, se você põe um registro da UCLC no seu catálogo, o seu catálogo inteiro tem que ser regido pelas regras da UCLC e isso significa que não pode ser um catálogo de acesso aberto. Então, quando a UCLC entrega meia dúzia de registros aqui, eles contaminam o catálogo da USP inteira. Que nem um vírus. Enfim, então, Open Library é um projeto legal, etc e tal. PyLadies é uma organização voluntária de mulheres que ensinam mulheres a programar com Python. É super legal. Aqui em São Paulo é muito ativo, inclusive a Roberta, da Cielo, é uma líder desse projeto e etc. Garoa Hacker Club é um hackerspace, é uma casa aqui em Pinheiros alugada por mais de 50 pessoas onde a gente faz workshops abertos sobre vários assuntos de tecnologia. Fica aqui perto da Estação Pinheiros. Code for Libre é um journal de informática em bibliotecas eminentemente prático. Os artigos lá são coisas práticas que você lê. Oh, aprendi a fazer uma integração da planilha do Google com os dados do Open Library. Sei lá. Entendeu? Que você põe lá os ISBNs, aperta um botão e traz os dados da Open Library e preenche a planilha do Google Docs. Serenata do Amor é um projeto colaborativo que pega dados públicos do Congresso Nacional e através de Machine Learning identifica movimentações suspeitas. Por exemplo, os deputados têm verba que eles podem usar para almoçar mas de repente o deputado gastou R$ 2.500 no almoço. Como é que pode? Ou o deputado lançou um almoço numa cidade mas no mesmo dia ele estava em outra cidade. Então, o sistema lá avisa que tem alguma coisa estranha aqui e pede para um ser humano ir olhar e investigar e isso começou a mudar práticas lá no Congresso Nacional. Infelizmente, com o governo novo a prática vigente é começar a tirar os dados públicos do ar. É um problema que está acontecendo. E no final, o software carpeting eu vou falar mais sobre isso o software carpeting o data carpeting o library carpeting que são iniciativas voluntárias para ensinar cientistas e agora bibliotecários de dados a programar e usar softwares livres para fazer coisas muito interessantes. Depois eu vou falar mais sobre isso. Bom, aqui a serenata do amor. Ah, olha só que interessante. isso aqui é um tweet desses dias aqui. O Mário Sérgio que é uma pessoa que eu conheço que foi presidente da associação Paito Brasil e hoje ele trabalha lá na Open Knowledge Foundation do Brasil falou que eles têm um projeto que é um projeto que é um um sistema para buscar os dados dos diários oficiais dos municípios que é uma informação pública só que ela é publicada de um jeito difícil de acessar propositalmente porque tem empresas que ganham dinheiro vendendo essa informação que é pública. Então eles criam já viram esse filme? Cria dificuldade no acesso para vender a facilidade. E eles têm esse projeto aí e aí, olha só eu vou traduzir porque está em informatês simplesmente o projeto de dados oficiais de diários oficiais da UFKN UFKNB que é a Open Knowledge Foundation receber um pull request o que é um pull request? É assim a pessoa escreveu o código que é útil para o projeto submeteu no GitHub que é uma rede social de pessoas que programam e falou assim olha essa mudança aqui que eu fiz no projeto de vocês torna ele agora compatível com os websites de 250 cidades de Santa Catarina. Então isso foi uma pessoa aleatória que fez essa contribuição porque é uma pessoa que tem senso cívico e sabe programar e ela fez a contribuição porque a Open Knowledge Foundation sabe até foi o título que eu botei no meu primeiro slide é assim ajude as pessoas a te ajudarem entendeu? Se você faz um processo aberto por exemplo publica o seu código fonte no GitHub e tal aí as pessoas sabem como ajudar é por ali eu vou lá se eu tenho uma coisa uma contribuição a fazer eu vou lá e faço a contribuição porque está lá no ar tem uma licença claramente que diz que se eu contribuir para isso eu não estou enriquecendo uma pessoa é um conhecimento público que qualquer pessoa vai poder usar etc. Aqui é do Code for Lib e agora eu vou fazer eu vou pular um pouquinho para um assunto um pouco técnico e depois eu vou voltar para cá. O assunto que eu queria falar com vocês é sobre esse artigo aqui da Code for Lib que é esse journal que é legal ler lá é um journal bem aberto a governança dele está toda explicada aqui e eu publiquei um artigo lá em 2011 que é esse artigo aqui esse artigo eu vou compartilhar eu vou falar um pouco sobre ele com vocês porque é um tema que eu acho que precisa ser mais falado nesse momento que a gente precisa formar bibliotecárias de dados e bibliotecárias programadoras então vamos lá então é o seguinte é uma apresentação chamada por que bibliotecários usam bancos de dados diferentes de todo mundo e por que eles estão certos qual que é a ideia vou pular umas coisas aqui que não são tão interessantes mas é isso aqui na época que eu entrei na biblioteconomia para mim foi um choque porque aqui na biblioteconomia da USP quando se falava de banco de dados a pessoa estava querendo dizer ISIS e eu achei isso um choque para mim foi um choque cultural tremendo porque fora desse contexto de biblioteconomia quando se falava de banco de dados naquela época a pessoa queria dizer um banco de dados relacional que usa a linguagem SQL então é assim a gente vivia naquela época um momento que era tipo o auge do império relacional no IMIUSP disciplina de banco de dados só falava do modelo relacional só que existia num cantinho da galha um pessoal resistindo fortemente com o ISIS e qual era a poção mágica do ISIS a poção mágica do ISIS que qualquer pessoa de fora achava que era um defeito isso aí é um banco de dados desnormalizado na verdade é a grande qualidade dele certo essa é a poção mágica então o meu trabalho esse trabalho aqui teve a ver com o fato de que existia essa 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 hegemonia do modelo relacional normalizado só que daí aconteceu o seguinte naquele momento 2008 2009 por aí 2010 apareceu um tal de um movimento no SQL o que significa isso significa que algumas grandes empresas como o Google a Amazon e o Facebook revelaram para o mundo que eles usavam internamente bancos de dados relacionais sim SQL tradicional mas também bancos de dados não relacionais bancos de dados desnormalizados e aí apareceram um monte de produtos de software livre e enquanto daí não enfim daí esse trabalho aqui é um trabalho de ok interessante agora a gente tem um monte de bancos de dados esses bancos de dados tem características muito diversas mas o mais importante de entender é que existe um subconjunto deles que é o CautDB e o MongoDB nessa figura aqui tá mas existem outros exemplos que são bancos de dados documentais cuja estrutura de dados que eles suportam parece JSON ou é JSON no caso do CautDB é JSON mesmo o MongoDB é parecido com JSON e JSON é um formato semi-estruturado que é parecido com ISIS com Mark e com as coisas que a gente está acostumado a trabalhar em biblioteconomia tá então o que aconteceu é que existia o Império Relacional mas ele foi invadido pelos bárbaros propondo outros modelos de dados tá e a minha ideia é isso aqui é uma oportunidade para nós porque o que acontece é que o ISIS não tem mais investimento certo para ser um software moderno ele já faz tempo que não tem investimento para acompanhar a evolução tecnológica certo então a minha proposta é que a gente comece a olhar para alguns bancos de dados no SQL que apareceram e ver o que dá para fazer com eles na nossa área tá e aí é o seguinte então parará falo sobre o modelo relacional esse slide aqui por exemplo de um curso que eu dava sobre banco de dados na época que eu estava estudando na biblioteconomia eu dava curso de graça para os meus colegas para ensinar para eles o que era um banco de dados relacional que eu achava que era importante eles saberem mas é o seguinte é legal que uma das referências bibliográficas que eu achei criticando o modelo relacional é de um professor do IME que está aposentado o Waldemar Setzer e justamente o exemplo que ele dá nesse livro dele é sobre livros né e olha o que ele fala é muito legal encontrar uma citação dessa que você está fazendo um trabalho né seria interessante notar o absurdo do padrão do MRN que é o modelo relacional normalizado se o livro tiver três autores e cinco assuntos será necessário representado em uma linha na tabela de livros mais três na tabela de nomes de autores mais cinco na tabela de assuntos um total de nove linhas em três tabelas distintas isso é uma loucura tá e se botar na mão de um profissional de banco de dados mesmo ele desnormaliza mais forte ainda isso aqui você de repente tem doze tabelas facilmente tá é exatamente então o Abel acabou de falar se fosse o Lilex precisava de vinte e sete tabelas tá então mas aí o professor César continua mas o que se vê e pega-se na mão do mundo real é um livro só e não um picadinho de livro não enfim então o que acontece eu fui pesquisar esse assunto e ok tem em banco de dados documentais como o CautDB e o MongoDB hoje no almoço eu aprendi que o MongoDB é usado pela elapeana então tá aí existe base científica pra você falar que como é que você faz modelagem nesses bancos de dados porque tem uma vasta literatura sobre o modelo relacional então uma das coisas que eu descobri é que existe a palavra-chave é o modelo semi-estruturado tá uma das dificuldades de pesquisa sobre o modelo semi-estruturado que você vai encontrar na literatura mais ou menos 50% dos artigos usam semi-structured tudo junto uma palavra só e outros 50% usam com if problema às vezes você tem artigos do mesmo autor com ou sem if mas provavelmente não é culpa dele é porque entregou pra uma publicação e na hora do trabalho editorial lá de Copdesc resolveram botar o if ou tirar o if mas é legal então existe uma bibliografia esse livro aqui tem vários artigos interessantíssimos esse livro um dos autores é o Michael Stonebreaker que é o criador de um banco de dados importantíssimo na história da computação chamado Ingress que deu origem ao Postgres que deu origem ao PostgresQL então aí tem uma dica o PostgresQL é um aliado dos bibliotecários muito mais do que o MySQL porque o PostgresQL lida muito bem com dados semi-estruturados eu achei também esse outro livro Data on the Web que é um livro seminal nessa área aí de falar sobre o modelo semi-estruturado e agora ontem eu fui acessar algumas emendas de disciplinas do CBD que agora chama Departamento de Informação e Cultura na ECA onde eu me formei e descobri que esse livro está na bibliografia de uma matéria lá eu acho que o professor aprendeu lendo esse meu trabalho e tem esse outro livro aqui semi-estruturado database design etc e tal então quer dizer enfim aqui tem muitas coisas eu vou falar e tal uma das coisas que eu fiz nesse trabalho foi o seguinte eu vi que tinha várias formas de transformar Isis em JSON por exemplo isso aqui é uma forma e isso aqui é outra forma e aí eu fiz uma tabela que falava sobre eu fiz uma tipificação das diferentes maneiras de representar esses dados os dados de uma base Isis em JSON e com as vantagens e desvantagens aqui então eu criei essa tipificação e outro dia eu fiquei muito contente porque eu fui visitar amigos meus trabalham na Cielo e eles falaram eles usam do dia a dia assim aquela exportação foi feita no tipo 1 ou no tipo 3 eu falei do que vocês estão falando é aquele negócio que você fez então eu fiquei muito contente porque está sendo usado na prática porque também uma das coisas que eu fiz foi uma ferramenta em Python chamada Isis to JSON que usa uma outra biblioteca que foi desenvolvida lá chamada Brisa desenvolvida lá na Bireme ou ela lê arquivos MST ou arquivos ISO e gera JSON tem um monte de opções aqui para você dizer como é que você quer o seu JSON gerado para facilitar a importação para CautDB e MongoDB enfim daí é o CautDB aqui etc e tal então basicamente esse foi o meu TCC e esse meu TCC que virou aquele artigo lá então eu acho que essa aqui foi a contribuição mais legal que eu fiz para a Breda Economia até hoje bom eu não quero ficar falando muito sobre isso mas eu quero terminar na verdade falando sobre o seguinte assunto eu sei que tem bastante tempo mas eu quero abrir espaço para o nosso diálogo então é assim uma das coisas que eu descobri recentemente participando de uma conferência nos Estados Unidos eu já conheço há vários anos a Software Carpentry então a Software Carpentry ela é uma ONG que tem uns três ou quatro funcionários e todo o resto do trabalho é feito por voluntários é mais ou menos como a Wikipédia a Wikipédia é o quinto site o quinto maior site do mundo sabe quantos funcionários tem a Wikipédia? 40 tá? porque o trabalho principal é feito por pessoas voluntárias né? então o que acontece a Software Carpentry ela foi criada para ensinar cientistas a usar algumas ferramentas da engenharia de software para por exemplo facilitar a reprodutibilidade tá? então por exemplo um dos problemas é uma pessoa hoje em dia em qualquer praticamente qualquer área de de hard science né? de ciências exatas ou biológicas as pessoas estão usando o software para processar os dados que vem dos experimentos certo? e aí como que ficava esse software? o problema que a Software Carpentry queria resolver é o problema é o seguinte o pesquisador onde que está o software que ele usou para chegar naquelas conclusões? o software está num arquivo zip que ele fez que chama assim doutorado versão 10 traço final pós-revisão ponto zip certo? mas será que é esse ou será que é a mesma coisa com o número 2 no final? tem esse outro artefato também entendeu? então para você conseguir reprodutibilidade em desenvolvimento de software você precisa usar um sistema de versionamento e colaboração por exemplo que é o Git o GitHub é apenas um site que funciona como uma rede social mas que o principal recurso tecnológico que tem lá dentro é o Git que é um software livre que é um sistema de versionamento então a ideia da Software Carpentry é vamos ensinar os cientistas e as cientistas a usarem o Git porque assim vai ser mais fácil de poder uma terceira pessoa reproduzir aquele trabalho porque vai ter o código fonte lá a pessoa vai poder ver o histórico ele mantém o histórico com comentários então quando a pessoa faz uma alteração ele fala estou consertando um problema que eu descobri em tal situação e está lá um comentário então a outra pessoa que vai usar o sistema pode entender porque o sistema evoluiu daquela forma quais foram os problemas resolvidos e aí a Software Carpentry começou a ministrar workshops que incluíam assuntos de data science ciência de dados só que esse assunto virou um assunto muito grande muito importante com muita demanda então eles dividiram em dois as iniciativas então passou até o Software Carpentry que continua fazendo o mesmo tipo de workshops mais voltados para questões amplas de engenharia de software e agora tem o Data e depois apareceu o Data Carpentry que é focado em Data Science e recentemente apareceu o Library Carpentry e aí quando eu vi isso que estava em um evento lá nos Estados Unidos até peguei um adesivo botei aqui Library Carpentry que legal conversei com a moça que estava lá que é uma voluntária que estava lá divulgando o projeto e falei nossa na hora que eu vi aquilo eu falei eu preciso fazer isso acontecer no Brasil porque eu já dei aula da Software Carpentry aqui na USP na biologia uma vez foi uma experiência incrível porque os materiais deles são muito bons a Software Carpentry tem um processo de melhoria contínua dos materiais os materiais são todos publicados qualquer pessoa pode usar ninguém precisa da benção deles para emitir um certificado com o logo deles aí precisa ter um instrutor que tenha sido treinado por eles é um pouco mais complicado mas o fato é que o conteúdo deles é incrível e agora tem a Library Carpentry que é basicamente oficinas para formar bibliotecários digitais então eu quero terminar essa minha fala aqui dizendo o seguinte eu gostaria muito que vocês me procurassem para a gente fazer acontecer Library Carpentry aqui no Brasil tá bom e é isso aí muito grato vamos colaborar no Twitter eu leio bastante o Twitter as minhas mensagens diretas são abertas qualquer pessoa pode escrever para mim lá no Twitter e esse é o meu e-mail na firma e vamos para as perguntas que é a parte mais interessante obrigado Luciano e os apontamentos serão encaminhados obrigado e aí o